É isso aí, Cavalaria Geek! Vocês estão acompanhando agora ao vivo, ou depois também, mais um update direto gravado diretamente da casa... Para de beber. Da casa Geek aqui no Brasil, em São Paulo. Diretamente aqui, direto da Moca. Direto pra você, é isso mesmo. O senhor tá até agradecendo você que ouviu para mais um update, sua atualização semanal de tecnologia gravando aqui na casa Geek, rapaz. O cenário ainda tá uma merda, mas se você tá vendo o vídeo, agora tem 720p. Ah, mas que beleza! Estamos melhorando. Sempre. Servimos bem para servir sempre. Servimos bem para servir sempre. Olha só, que bonitinha. É lema de vida, eu vou tatuar isso aqui nesse braço. Servo bem para servir sempre. Isso aí. Muito bonito, Maurício. Eu acho muito sexy que tem tatuagem aqui no braço. Minha mãe ia ficar orgulhosa de mim, tenho certeza disso. Minha mãe ia ficar... Nossa, cara, sua mãe ia chorar de orgulho, cara, eu diria. É foda. Acho que é uma boa descrição, né? E aí, tatu? Quais são os recadinhos da semana? Os recadinhos da semana é... Tenham paciência. Tenham paciência? Tenham paciência. Porque as atrações estão sofrendo alterações devido à Copa do Mundo. As Copas do Mundo... Por quê? Por quê? As obras dos estádios atrasaram por conta da Copa do Mundo. As obras da Casa Geek também. É isso aí. Então, cara, é isso aí. Devido à Copa do Mundo, a gente está tentando fazer o padrão FIFA aqui também, né? E aí, sabe como que é, né? É isso aí. Tudo atrasado e superfaturado. Os jogos da Copa, eles estão testando 4K, a gente está testando 720p. É isso, cara. É uma evolução. É uma evolução. Aos pouquinhos a gente alcança a FIFA, se tudo der certo na conta bancária também, né? Por favor. Aproveitando que estamos aqui falando diretamente com a Cavalaria Geek, gostaria de convidar todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, ou pelo podcast, ou aqui no YouTube, a seguir a gente em todas as redes sociais. Vamos falar das redes sociais, então? Facebook.com.br Rede Geek. Nós temos o Twitter. Twitter.com.br Rede Underline Geek. Google.com.br Mais Rede Geek. Tudo junto. Estamos também lá no Instagram. Instagram.com.br Rede Geek. Estamos também nos perfis pessoais no Twitter. Twitter. Eu sou o arroba prof. Mauri. Mauri com Y. E eu sou o arroba Tato Tarkan. E também no Instagram. E se você só ouve pelo podcast, não se esqueça que nós temos o YouTube. YouTube.com.br Rede Geek. Aproveita e se inscreve no canal e deixe o joinha em todos os vídeos. Isso é muito importante pra gente. E se você, garota, quer mandar um peitinho, a Snapchat tá Tarkan. O meu WhatsApp. Manda por e-mail que aí eu faço. Sacanagem é a parte, professor e Mauri. Vamos começar com uma dica de aplicativo. A cadeira do Mauri caiu agora. Foi sensacional. Dica de aplicativo. Também quer que eu venha tomei você. Não pegou a sua cara de medo, cara. Parecia que eu tava caindo de um precipício, mano. Dica, mas a melhor cena de professor e Mauri com medo de queda foi aquele a 88 metros de altura. Nossa, Belo. Fantástico, cara. Foi muito bom. Um dia. Eu tenho esse vídeo em algum lugar. Um dia. Professor Mauri, começando com a dica de aplicativo da semana. É pra você que possui um celular, um smartphone Android. Smartphone. Um smartphone Android. O que que rola, Belo? Essa semana... Essa semana... É... Foi meio que uma dica de aplicativo barra notícia, né? É. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Usuários Android provavelmente conhecem. Os das outras plataformas provavelmente já só ouviram falar. do aplicativo teclado chamado SwiftKey. Cara, que é o melhor aplicativo de teclado ever desenvolvido no mundo. Não existe nada parecido disso no mercado. Cara, todo mundo que usa Android usa o SwiftKey elogia bagarai o aplicativo, cara. Mas qual que é a grande questão? Qual é? Eu te pergunto. Ele custava normalmente 2 dólares. Em promoção você conseguia pegar ele por 99 centavos e tal. Só que a partir de agora o SwiftKey será de graça na faixa do Vasco de grátis. Para todos os usuários Android. Então se você é usuário Android, você não precisa mais comprar. É só ir lá e baixar e utilizar o sistema. Porque agora eles estão mudando o modelo de negócio deles. E se você já comprou, se fudeu. Não, não se fudeu. Sabe por quê? Por quê? Porque eles mudaram o modelo de negócio. Agora eles vão investir no modelo, aqueles freemium, sabe? Onde você baixa. Tem todas as funções. Mas você pode comprar o K-Skins. Você pode comprar coisinhas pra deixar mais legalzinho e tal. E se você já comprou esse teclado, você vai ganhar um pack com 10 skins. K-Skins pra você poder deixar mais diferentoso o seu teclado SwiftKey no seu Android. Parabéns, Maurício. O cara vem com os adjetivos que às vezes me surpreendem. É, porque assim, eu sou um cara que desenvolve. Um cara que acrescenta. Sabe como é, né? Júlio Queiras mandou. Casa Geek e Padrão FIFA. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Tio Widow, espero que a Casa Geek não fique em Itaquera. Não. Fica na moca, velho. Na moca, velho. E Vini Avelar falou. Padrão FIFA. É que nem a abertura da Copa, igual ao Futeu. Não, não, cara. A abertura da Copa foi algo deprimente, mas nós estamos aqui pra falar de Copa. Vamos falar no esfria da Copa. Não, não, não. A gente vai ter uma notícia relacionada. Aí a gente critica tudo que tem pra criticar. Beleza, fechou. Tá bom, pode ser? Fechou. Eu estou pensando, professor Maurício, em fazer a nossa própria Copa. Com jogos de prostitutas. Tá? Fechou. Vai acontecer. Vai acontecer. Fechou. Vai acontecer. Fechou. E vamos passar. O que a gente tem treinado vai virar realidade. Olha. Show, rapaz. É, professor Maurício. Vamos começar então com a primeira notícia da semana. E vamos... Acho que é importante a gente falar de E3, galera. A semana da E3, né, cara? Sim, a semana da E3 rola as novidades das linhas de videogame. Ai, que beleza. Então, vamos falar basicamente aí das três grandes, né? E alguns comentários em relação às coisas que a gente, pelo menos eu achei interessante, passaram aqui para a Cavalaria Geek. É que eu não achei nada. A Maurício talvez achou. Porém, começando pela Nintendo, que na minha opinião foi a que mais surpreendeu nessa E3. Surpreendeu porque ninguém esperava nada. Vamos deixar claro. A alternativa era menos 10. Era baixa, era baixa. E, sério, realmente surpreendeu porque eles trouxeram coisinhas novas. Tudo, obviamente, baseado nos seus exclusivos, né? Mas coisas novas e que me deixou com vontade. Que é a maior força da Nintendo. A maior força da Nintendo está basicamente nos exclusivos deles. Sim, é porque é o que justifica você pagar aquele tanto no console e são os exclusivos. E o que realmente me deixou com vontade. Eu estou, pelo menos, eu estou louco para jogar Mario Kart 8 e o que vai vir agora a partir de 2014 e 2015. Eu também estou com vontade de jogar Super Mario, o New Super Mario Bros. Wii U. É mesmo? Eu também estou com vontade, mas não estou com tanta, tanta, tanta vontade assim. Para começar, eles anunciaram uma função, a Nintendo gosta daquelas coisas de, ah, negocinho que encosta e troca informação. Ah, troca e aí você pode pegar coisinha com os seus amiguinhos e tal. Eles lançaram uns bonequinhos para não ir desse, onde que você consegue inserir novos personagens nos jogos. E também trocar informações do jogo para esse bonequinho e do bonequinho para o jogo. E aí você pode também passar informações para os seus coleguinhas. É tipo Disney Infinity. Quem é essa? Que você precisa comprar os bonequinhos para interagir no jogo. Isso aí. Eu peguei o jogo emprestado para jogar no Wii, né? E não tinha bonequinho, foi uma bosta. Sério, foi deprimente. É isso aí. Então assim, eles lançaram aí esses Amiibos. Amiibos, que é parecido com Amigos. Isso aí. Você que não tem Amigos, você compra o seu Amiibos. É quase um consolo isso. Super Smash Bros. Para Wii U e 3DS também vai ter possibilidade de você colocar os seus MIS para brigar entre si. É, rapaz. Eu sou um cara que gosta de Avatar. Eu estava falando disso ontem. Você gosta de Avatar. Eu sou um cara que gosta. Não o filme. Não o filme. Aquele do Terra, Água, Fogo, Coração. Não? Não, não. Também. Desse eu também gosto. O Avatar da Nicky, eu também gosto. Eu gosto, cara, tipo, de ter a possibilidade de personalizar, de criar um personagem na Xbox e eu tenho o meu Avatar. Eu acho muito divertido ficar lá mexendo no meu Avatar. Eu coloco uma camiseta nova, sabe? Aí eu liberei um item novo e tal. Eu sou desse tipo de babaca, sabe? Eu fui jogar GTA 5 Online. Eu fiquei, sei lá, duas horas criando. Até porque no GTA 5 Online é um inferno para você criar um Avatar. Não é fácil. Tipo, eu quero meu nariz assim, não. Você tem que mexer na sua avó, no seu avô paterno, na sua avó no seu avô paterno. E aí você vai selecionando até, você faz uma árvore genealógica para você conseguir mexer na, 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 como fica a cara do seu personagem. Mas eu sou um cara que gosta de fazer isso. Então, é bacana poder jogar com o meu Mi, que é uma coisa que eu gostava no Mi Sport, no Wii Sports, né? Que é, ah, é o meu Mi ali interagindo. É, eu tô cagando. O que estiver pronto, para mim, tá bom. É, então, eu já não. Eu já gosto. Então, eu achei que essa novidade do Super Smash Bros vai ser bem bacana. Aí, em relação ao Super Smash Bros, eles também adicionaram mais dois personagens, a Paulette, né? A Paulette. E o Kid Icarus. Kid Icarus, Maurício. Kid Icarus. Kid Icarus. Isso. É que eu falei em inglês australiano. E também, velho, eles, obviamente, vão trazer aí para a franquia um novo Zelda. O que vem de pra caralho. É, foda. E eles mostraram algumas imagens a Pilton. E o bagulho tá bem bacaninha, velho. Tá, o esquema tá rolando. Tá naquele mesmo esquema, de puzzles, sabe? Aquela coisa bem da série mesmo. Eu, assim, não, sinceramente, eu reconheço que é um grande jogo e tal, mas não é o tipo de jogo que me atrai. O do Wii foi bem elogiado, né, cara? Pô, o do 64 falam que é o melhor de todos os tempos. O melhor de todos. Fora isso, a gente não pode deixar de falar de Mario Maker. Sim, cara, eles lançaram o Mario Maker, que basicamente é um editor de fases. Você consegue criar elementos, fases novas para que o personagem jogue. Você não precisa ficar baixando os jogos piratas do Mario e alterados. É isso aí, você pode criar seus próprios jogos, fases com jogos de prostitutas do Mario Maker. Vamos ver o que vai rolar. Eu não entendi muito bem, eu só acredito fazendo ali para ver o que rola, sabe? Mas parece que você precisa comprar um Wii U. É, você precisa do Wii U para fazer esse rolê. Você tá pensando em comprar um Wii U, Maurinho? Tô, tô pensando. Assim que o estagiário conseguir um por mil reais, eu compro. Mil reais você compra? Mil reais eu compro. Estagiário, até porque 500 reais desse Wii vai ser meu, né? É o máximo que eu tô disposto a gastar com o Wii mesmo. Porque quem vai comprar vai ser empresa, você prefere comprar com o seu próprio dinheiro. Não, 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 é empresa. Então, se é empresa, tem que estar mil reais mesmo. Ah, é. Bruno Incasso falou que Super Smash Bros novo significa que ele vai comprar um 3DS. É foda. Ah, quer ser meu amiibo, mandou abrir esse dinheiro. Ah, meu amigo. Serapis mandou, a Copa da Rede Geek pode ser tipo aqueles programas porno dos japoneses. Porra, ia ser da hora. Eu assisto esses programas. Igor Antônio, Zelda de 64, me fazia parar de ver putaria para jogar. Caramba, era bom, hein, velho. Também foi anunciado um shooter, cara. A Nintendo anunciou um shooter, que é algo surpreendente, ninguém esperava. Mas é aquilo, é a Nintendo. Então, é um shooter onde não tem sangue, ninguém mais usa as tintas, sabe? É tipo um paintball, eles lançaram. É, é isso aí. Que é um jogo multi-jogadores, são até oito jogadores para você jogar online e tal. Você precisa sujar o máximo possível. Splatão. É isso aí, você precisa sujar o máximo possível da fase para ser o vencedor e tal. Mas nada de sangue ainda no seu Nintendo Wii U. É porque a Nintendo, ela vê, eu consigo entender a maneira como a Nintendo enxerga o mercado. O mercado para eles é coisa para a criança. É, isso aí. Ponto. Coisa para a criança, para a família. Sim. Tá ligado? Agora, se eu pegar um Xbox One, um PS4, aí eles já te dão a liberdade de ter sexo, drogas e rock'n'roll e sangue. E sangue, sempre. Vamos pular para a Sony, quero saber o que a japonesa da Sony também... Cara, basicamente a Sony, ela trouxe também trailers e gameplays de alguns jogos que eles vão lançar, inclusive alguns exclusivos, né? Por exemplo, LittleBigPlanet 3, que é uma franquia mega conhecida. Para quem gosta, quem joga, para quem tem um Playstation, uma estação de diversão, agora o cachorrinho do Sackboy consegue pular paredes, alcançar níveis mais altos. Tem várias alteraçõezinhas desse jogo que vai vir com um gráfico também um pouco melhorado. Sim, né? E vai ter um cachorrinho. Sackboy com um cachorrinho. É foda, né? Eu que eu gosto do LittleBigPlanet, sabe o que é? O que é? Que você pode personalizar ele, deixar ele como um Avatar. Ah, meu Deus! É verdade, é verdade. Eu sou um cara que eu gosto de Avatar, Maurício. Eu gosto de Avatar, eu vou fazer o que? Eles também mostraram o trailer do Destiny. É como se fala isso? Espera aí, como é que é? Destiny. Eu não estou lendo a pauta, eu quero descobrir só pelo que você vai falar. Fala de novo. Destiny. 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 Mas é com Y. Sim, mas Destino, Destino, Destiny. É, então tá. Eu acho que é Destiny a pronúncia. Então, é basicamente um FPS. Só que, velho, esse jogo, eles vão lançar, inclusive, um bundle exclusivo para esse jogo com o PlayStation 4 branco e tal. E segundo eles... Ah, que bacana! Vai vir esse PlayStation 4 aí, vai vir com mapas extras. Vai vir coisas exclusivas para quem comprar esse bundle. Que estará disponível a partir de setembro para todos os virgens da Sony. Também foi mostrado um trecho do gameplay do The Order, de 1886, cara, que é um jogo que estavam realmente esperando, eles melhoraram algumas coisas, deixaram aí a jogabilidade um pouco melhor. É, peraí que... Meu computador travou, eu não consigo ler a pauta. O Charles Danadão falou que a Sony veio chutando bundas. O que você acha? Rampini falou que o Maury não gosta de Avatar porque não tem a opção de mecha branca. É, nunca tem. Igor Antônio vai... A merda você que me falou que eu sou um personal stylist e enrustido. Sensacional! Não vai ter palmas, eu mutei. É, Igor Antônio, na verdade eu não sou enrustido, eu sou um personal stylist. Eu dou dicas para as pessoas de como se vestir. Eu faço isso com certa frequência. Você vai tentar de novo, não vai ter palmas? Não, é que travou a minha máquina, eu não consigo fazer nada. É, travou? Eu não sei que câmera tá... Algumas... Falando em hardware... Playstation TV é uma espécie de set-top box bem pequeno que permite você assistir conteúdos via streaming. Seja filmes, músicas ou jogos via PSP Now. Vai estar à venda por 99 dólares, isso no United States of Pardinho. Isso aí. Certo? Só o Léo Lopes e o que você vai poder comprar. E também tem uma novidade que é o bundle com DualShock 3, cabo HDMI, cartão micro SD e jogo do Lego Movie, que sairá por 139 dólares. Cara, eu acho que eles estão lançando um produto para se manter no mercado, isso daí. Tipo, apesar do que o Playstation já poderia fazer isso. É, eu acho que eu preciso ver como funciona. Inclusive, fica a dica, o pessoal do Slingbox entrou em contato comigo essa semana. Para falar que o Slingbox, que mais ou menos tem a mesma função de você streamar para seus computadores e aplicativos, iPad, tablets Android, smartphones Android e iPhone. O modelo básico é o 350, no Brasil ele estava custando R$ 799 e ele baixou para R$ 599 para você poder assistir os jogos da Copa. Desconto de 200 doletas. 200 reais. É isso aí, vamos ver o que vai rolar. Eu gostaria que então a Sony me mandasse esse para-teste. Ou quando o Léo comprar lá em United States of Pardinho, ele manda para a gente. Ele está mais perto. Ele está bem mais perto. E vamos para a Microsoft. Microsoft, rapaz. A Microsoft, ela também basicamente anunciou os jogos, jogos exclusivos, jogos que vão entrar na sua plataforma. Eles começaram aí a sua conferência com o gameplay de Call of Duty, que vai ser lançado ali dia 4 de novembro deste ano de 2014. Advanced Warfare. Porque Modern Warfare não é isso sim. É, mano, eu acho bem que estreia essa franquia, sabia? Tipo, eu acho meio bizarro, tem os nomes, sei lá. Não é o meu tipo de jogo, porque também não tem coordenação motora. Eu sou do tipo que joga bomba na própria equipe, sabe? Eu sou desse tipo. É, ele é. É, ele é. É foda. Forza Horizon 2, agora em 1080p no Xbox One. Vai sair até setembro deste ano. Forza Horizon que está vendendo para cacete no Xbox One. Maralho, porque foi um dos primeiros jogos a ter, né? Então, vai roxofobir uma atualização. Rise, Sons of Rome também, né? Sons of Rome. Just Dance 2014 no Xbox One também. Pura, velho, eu adoro dançar Just Dance. Que, inclusive, foi apresentado um vídeo já novo do Just Dance 2015. Sim. Onde você ia poder interagir com as pessoas do outro lado do mundo. É isso aí. E dançar com elas. Coisa linda de Deus. Passaram ridículo para o resto do mundo. Os criadores também de Left 4 Dead 4, eles anunciaram. Left 4 Dead 4, não. Left 4 Dead. Desculpa. Left 4 Dead. 4 ainda não. Eu gostaria que saísse o 3. Nem saiu o 3 ainda, Maurício. Eles anunciaram um outro FPS que vai funcionar nesse esquema aí de classes, jogadores ajudando um ao outro. E, velho, eu sinceramente, eu acho que tem futuro. Porque tudo aqui... Quem fez Left 4 Dead, velho... É o jogo que a cavalaria geek deveria estar mais empolgada que gosta de Left 4 Dead. Sim. A expectativa de que seja tão bacana quanto... Cara, tem um jogo que eu vi o gameplay dele, né? A Sony anunciou o Sunset Overdrive. Cara, que é um jogo que eu achei que é o tipo de jogo que eu gostaria de jogar. Que é um jogo, esquema cooperativo, sabe? Até oito pessoas. Onde você pode matar uns zumbis e tal. Só que você anda de, sei lá, patins, skate. Tem umas armas mega fodas. E o visual, lembra-me, eu tinha o Fortress 2. Que é meio cartoon e tal. Porra, é o tipo de jogo que eu acho que vai ser da hora jogar. Ainda mais pra poder jogar cooperativo, entendeu? Eu estou empolgado. Foi o jogo que mais me empolgou do que foi anunciado. Eles também anunciaram aí o novo Halo, né? Que é o exclusivo. Halo 5 Guardians. Que é a evolução aí, a próxima geração. Eu estou jogando Halo 4. Sim. Eu estou jogando Halo 4. Achei bem bacana, cara, Halo 4. É um FPS mais surpreendente do que o... Sei lá, eu tinha expectativa de que o FPS no console não ia ser tão divertido. E no final das contas foi bem divertido, cara. Tem um momento ali que dá uma travada e tal. É mais ou menos. Mas fora isso, é bem legal, cara. Eles também anunciaram, cara, um box aí. Um esquema meio... Pra pegar todos os jogos do Halo, né? Um pacotão. Um Master Chief Collection. Que vai ter aí o Halo 2, 3, o 4. Uma versão toda remasterizada. Remasterizada pra Xbox One. Ah, que legal. Vai ser bacana, vai ser bacana. Inclusive, tem um jogo novo do Halo. Que é um Halo, não sei o que lá, Spartans. Ah, que saiu com um jogo gratuito. Que está de graça pra quem tem gold no Xbox One. Então, se você tem, é isso mesmo. O Valente pergunta, e as jogatinas da Cavalaria Geek, deixa, deixa, deixa voltar a ter a Casa Geek pronta. Na Canex falou da animação da galera que entrou na Casa Geek agora. É pistão riciosa que a gente tá gravando, é isso. É, entrou dançando já. É, é isso. Sei lá, né. Sei lá. Senhor Mauri, vamos falar de Steam Machine. Cara, eu estou ansioso pra ver Steam Machine funcionando. O controle que vai, não vai, vai ser 2014, não 2015 agora. Agora, a questão é, a Dell, que vai, a Lionware, anunciou na C3 que vai lançar. Cagou pro controle, vamos embora. Ah, não tá em beta ainda o Steam OS, foda-se. Eu vou lançar a minha Steam Machine e tô cagando pra todo mundo. Ok. Pra vocês terem uma ideia, a Steam Machine deles, ela tá com uma configuração tanto quanto parruda. Você pode pegar ele com o Core 5 ou o Core 7 da quarta geração. É, isso aí. 8GB de RAM DDR3, Wireless Dual Band 2x2, com Bluetooth 4.0, uma HDD SATA de 3, são 3 de 1TB e de 2TB. É isso aí. E na placa gráfica possui uma NVIDIA com aquela arquitetura Maxwell de 2GB dedicado. Foda. O que o pessoal da Dell fez? Eles pegaram o Windows 8.1 e customizaram e deixaram ele nos Paranauê pra caber num jeito legal no Steam Machine e pra que automaticamente, quando o cara ligar o console, já entrar no modo Big Picture da Valve. Sim, sim. Que hoje em dia você já pode ligar lá e o Big Picture e vai funcionar bonitinho. É, isso aí. Eles lançaram desta maneira. Igor Antônio, controlando a Steam Machine me lembra mamilos femininos. Ui, que delícia. Detalhe importante, essa Steam Machine da Alienware será lançada com um controle do Xbox 360. Que é um controle muito bom. É, que é um controle muito bom, agrada a muitas pessoas e o valor dele é um valor bem competitivo, que é um valor que está sendo trabalhado basicamente com as máquinas hoje, Playstation 4 e Xbox One. O valor da Steam Machine e Alienware é de 549 obamas. Bem competitivo. Bem competitivo. Sim, sim, cara. Bem competitivo. Só um detalhe que me incomodou um pouco, ele só vem com duas entradas USBs, ou seja, eu não sei se dá pra ligar em vários controles, como que vai ser isso. Vamos ver como vai se comunicar. Última notícia de games do dia do update. GTA V vai ganhar uma versão para PS4, Xbox One e PC. E de PC, finalmente. Finalmente. A Rockstar, cara, não tinha falado, não sei. Vamos, vamos fazer um dia. Ah, não sei. Tanto é que foi isso que me fez comprar de GTA V no Xbox, 360, porque eu não aguentava esperar. É isso aí. E agora vai ganhar. Eu já zinei o jogo. E agora vem. O que eu espero deles é que eles lancem, eles permitam que as pessoas compraram. Você comprou pra 360, certo? Certo. Eu gostaria que eles permitissem que você possa, por exemplo, atualizar e jogar, por exemplo, no seu Sony. Não vai acontecer. Por quê? Acho que não vai acontecer. Eu gostaria que acontecesse. Também, mas acho que não vai acontecer. Mas tudo isso não tem data de previsão, de lançamento. Não sabemos o que vai rolar. Mas vai rolar. É. Vai rolar. O Bruno Alves está acompanhando a gente porque ela está de férias. O Raul. Professor Maurício, vamos agora entrar em clima de notícia bizarra da semana. Pra falar sobre um acontecimento muito especial que está movendo o mundo, mudando a cabeça dos brasileiros. Sim, estamos falando do maior campeonato futebolístico do mundo. O que está acontecendo aqui no Brasil. É uma cilada. É, a abertura foi muito... Controversa. Controversa, porque tinha um estádio lá gigante, né? Com arquibancada vazia, porque as pessoas estavam cagando pra abertura. Queriam ver o jogo. Aquela bola de LED da qual saiu... O... O... Pitbull. O Pitbull com a Jennifer. E a Cláudia Leite, que não queria participar, mas foi obrigada a parar de te ver. A J-Lo. A J-Lo que não queria. Ah, tá. Foi obrigada. Então tá bom. A Cláudia Leite. É, a Cláudia, aquela deliciata de golo. Aquela delicia dela. E agora pro senhor Mauri, pra que a abertura toda que teve aquele... Era muito engraçado, porque você estava assistindo a abertura e tinha 15 pessoas dançando só, por vezes, porque como você mesmo nos lembrou aqui, enquanto assistíamos a abertura da Copa, é que eram todos voluntários. Eu acho que o mínimo que eles podiam ter feito era contratar artistas, né, pra fazer o negócio. Mas não, foram voluntários, então o máximo que conseguiu foi colocar uma pessoa em cima da outra, aí, sabe, pedia escadinha pra descer. E a coisa mais geek da abertura da Copa... Que era uma coisa mais da hora. Que era a coisa mais da hora, todo mundo tava falando disso. Era do exoesqueleto do Miguel Nicolelis, que ia dar o putapé inicial da Copa do Mundo. Que era um cara que ele tinha uma deficiência locomotiva, locomotora, não sei como se fala, mas ele... Ele era um paraplégico. Mas, no caso, o Miguel, ele é o cara que desenvolveu, tá? Exatamente, não, não, é. Mas o Miguel desenvolveu esse exoesqueleto que ia permitir que um cara com deficiência de locomoção desse o putapé inicial da Copa do Mundo. E o que é mais legal? Ninguém. Ninguém. Ninguém viu essa porra. Ninguém viu. Cortaram. Cortaram, velho. Cortaram. Quando viu a bola, ninguém viu. Já tava andando, o cara tava comemorando, sabe? Pô, mano, sacanagem. Mas a grande questão é, é um puta avanço, é uma tecnologia nacional, é um estudo científico nacional que está sendo feito através do médico Miguel Nicolelis e a sua central de pesquisa. E, velho, porra, é foda. Deviam ter mostrado, né? Assim, deviam ter mostrado, não deram atenção devida pro negócio. Ficou todo cagado. É, só como fator de curiosidade, né? O exoesqueleto dele, né? Ele deu o nome de Brás Santos Dumont em homenagem ao Brasil e ao Santos Dumont, grande inventor brasileiro. Sim. Professor Amorim, já estamos no final pra entrar no Desabizado da Semana. Cabe a dos Correios, pelo menos? Só comentar rapidamente, velho, uma coisa que está me revoltando foda pra caralho os Correios. Vão cobrar agora uma taxa de 12 reais pra você que recebe encomendas pacotes internacionais, filhos da puta. É, se você fez uma conta de 2 dólares no Junkstream sem frete... E ele foi taxado? Pá! Pau, bem na cara, 2 dólares. Mano... 12 reais, 12 reais. É 12, mano. Olha, onde isso vai parar, velho? Pelo amor de Deus, eles estão cadastrando... Ah, vamos tentar colocar mais uma taxa pra ver o que acontece. Cara, vamos parar... Mano, por favor, velho, parem, parem. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar agora. Vamos parar de reclamar. As pessoas agora estão nessa vibe de Copa do Mundo, certo? Certo, certo. Vamos curtir a Copa do Mundo. Ah, legal. Vai ter um monte de coisa bacana acontecendo. Vamos deixar acontecer. Deixar acontecer. Mas, vamos nos lembrar que vai ter eleição esse ano. As eleições presidenciáveis. Presidenciáveis estarão lá. Sim. Pedindo os nossos votos. E aí, professor Maurício, eu faço um pedido pra você. Vamos fazer um Ultra Geek Debate Político. Ultra Geek Debate Político. Vamos convidar, mandar e-mail pra todos os assessores. Não, não, não. Vamos entrevistar todos os... Vamos pedir a... Sério. Eu faço questão disso. Eu vou mandar um e-mail pra... É um compromisso que eu faço com a Cavalaria Geek. Vamos ver se a gente consegue alguém. Eu vou mandar... Não, eu vou mandar um e-mail pra todos os presidenciáveis, convidando eles a participar de um Ultra Geek, pra fazermos perguntas pra eles. Mas perguntas de verdade, não essas merdas que fazem aí. A gente vai perguntar, por exemplo, da porra do trabalho que o Ministro da Telecomunicações tem feito no Brasil. É, isso aí. Tá? Mas se nenhum deles topar, vamos chamar um grupo de amigos. E vamos... Policizados. E vamos entender o que está acontecendo. E vamos discutir e chegarmos a conclusões nenhumas. Nenhuma conclusão, no final das contas. Mas é importante que você chegue em uma conclusão. Mas que você chegue em uma conclusão. Então, se eu tomar uma decisão durante o episódio, eu com certeza vou falar. E a gente... Eu compartilho com vocês o que eu acho. O que mais me revolta, cara, é que essa cobrança de 12 reais é ilegal. Ela não faz sentido. E o Correio está se baseando num acordo entre a... É uma taxa postal baseada num acordo entre todas as agências postais do mundo. Pau no cu, caralho. Aqui não é o mundo. Aqui é a nossa realidade. Aqui não é o mundo porque não funciona também, né? E na boa, e na boa, velho. Sabe o que é foda? São 12 reais que vão pro Beleléu que você não vai ver resultado nenhum. E vai continuar lentidão. Você vai receber atrasado todas as encomendas. Vai receber danificado. Vai continuar a mesma merda. Isso se não roubarem. Isso se não te roubarem. É isso se não for pra Curitiba e te roubarem. É foda, velho. Professor Mauri, vamos então entrar na notícia bizarra da semana. Já estamos num mundo bizarro da Copa do Mundo. Nesse Brasil de merda. As pessoas cobram 12 reais. Você recebeu um negócio que custa 10 centavos. Gosta de mundo. Foram os impostos que você já pagou 60%, velho. Então vamos falar uma coisa. Eu gosto quando alguém vai na frente da imprensa e abre a boca. Roupe o silêncio. 49 anos de silêncio. 49 anos de silêncio, professor Mauri. Sabe o que são 49 anos de silêncio, cara? São 49 anos de silêncio. Quase 5 décadas. É foda, velho. É foda. E essa mulher que fez sexo com o golfinho decidiu romper o silêncio 49 anos depois. Cara, o que que rola? Margaret e Peter, seu golfinho, viveram 10 meses juntos em uma casa aquário, nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Ela queria ensinar o golfinho a falar inglês, mas acabou compartilhando a língua. Do amor. Cara, o que que rola? Era um estudo que tava rolando na década de 60, onde não sei porquê, passou na cabeça de alguém que era possível ensinar golfinhos a falar inglês. Muito bom. A galera com muito LSD mesmo. E pra fazer isso, eles tinham que fazer uma convivência intensa com o golfinho, pra fazer estimular ele a falar inglês. E essa mulher foi voluntária pra ajudar nessa pesquisa. Só que ela percebeu que o golfinho tava ficando cada vez mais estressado e tal. Ele já tava começando a se esfregar nela. Não, e ela... Peter gostava... Vou falar com ela. Peter gostava de estar comigo. Ele se esfregava nos meus joelhos, nos meus pés, nas minhas mãos e eu permitia. Porque não era desconfortável pra mim. Aí, velho. Um dia ela falou, não, eu vou dar um próximo passo. Vamos ter uma relação sexual. E ela vai ter uma relação sexual com o golfinho. Mas, segundo ela, pro golfinho foi sexual. Pra ela foi apenas sensual. Ah, moleque. Isso aí, né, cara? É foda, velho. Foi um ato preciso e muito gentil, disse ela. Precioso e muito gentil. É triste, velho. Depois ela complementa, eu estava lá pra conhecer Peter. E essa era uma parte dele. A tru-roba do bicho. Era uma parte dele. Uma tru-roba. Ai, que beleza. Se você está curioso pra saber sobre esse documentário, ele está disponível. Você pode procurar aí na Rede Mundial de Computadores ou na Grande Rodovia da Informação. O do The Girl Who Talked to Dolphins. The Girl Who Talked to Dolphins. A garota que conversou com os golfinhos. É isso, velho. Caralho, velho. Ó, mais uma, velho. Ela merece. Ela que se sacrificou. Ela que deu uma parte de si. Ela que se doou ao golfinho pra que ele aprendesse inglês. Ele fez certeza que o golfinho aprendeu. Oh yeah, oh yeah. Oh my god. Certeza. Isso aí, Cavalaria. Essa foi mais uma semana. E teve três golfinhos e Correio. E Copa do Mundo. E Copa do Mundo. É. Um raulo pra vocês. Até semana que vem com mais um update fantástico. Maravilhoso. Cheio de notícias. E como não vai ter jogo na quinta-feira, ele vai ser feio na quinta, né? É, isso aí. Valeu, Cavalaria. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Raul. Tchau, Raul.